As últimas horas foram de boas e más notícias. O Grêmio resolveu parte de um problema, mas um personagem chega para tumultuar o ambiente público. Nós vamos falar sobre Soteudo, porque o presidente do Santos quer dificultar as coisas, enquanto o jogador faz sucesso fora do Brasil. E o torcedor gremista gosta do que está vendo. Felipe Carbajo bateu o martelo e fará a cirurgia. Tudo depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo aqui é um oferecimento da KTO, a kto.com, onde a diversão acontece. Vai lá, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla, que tu ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. KTO, para quem tem mais de 18 anos, para dar aquele tempero na partida. Eu quero falar com vocês sobre a resolução de um problema. Essa é a parte boa das últimas horas. O Grêmio quitou grande parte da dívida que tinha com a equipe do Cascavel, referente à venda de Bitel. Os caras tinham ido para a justiça lá no STJD, para quem não lembra, na CBF, na verdade, na Câmara de Disputa, pedindo para que a premiação do Campeonato Brasileiro fosse bloqueada, porque o Grêmio devia cerca de 3 milhões de euros para o Cascavel. O Grêmio pagou e, pelas informações, pagou cerca de 80% deste valor. Por que que não é 100%? O Grêmio quitou os 3 milhões de euros, pelo que me consta. Mas o Cascavel segue cobrando algumas outras situações e não retirou da justiça, não tirou o processo que acabou fazendo, que acabou criando. O que que cobra o Cascavel? Primeiro, juros, por conta da demora, por conta do atraso. A diferença cambial da negociação feita lá no passado para agora, no momento do pagamento. também está discutindo uma mais-valia que existe no contrato do Bitelo. Se o Bitelo for vendido lá na Europa por um valor superior à negociação realizada com o Grêmio, eles querem ter parte desta mais-valia. Então, esse processo, ele segue. Mas, importante dizermos que, pelo menos, aquilo que o Grêmio devia, os 3 milhões de euros, foram pagos. Vai para a justiça, vai para a discussão, mas o Grêmio cumpriu, pelo menos, com o mínimo da sua parte. Enquanto isso, surge um personagem, e esse é um ponto bem negativo das últimas horas, querendo tumultuar o ambiente e cobrando dívidas. Primeiro, ele tem razão, mas a forma como ele tem feito está chamando a atenção. Eu estou falando do presidente do Foz, Arif Osman. Ele está indo publicamente nas rádios e respondendo aos repórteres que perguntam que o Grêmio está devendo mais de 30 milhões de reais ao Foz e de que ele está disposto a ir à FIFA cobrar este pagamento. Aparentemente, ficou irritado, porque o Grêmio está praticamente resolvendo a sua situação com o Cascavel. Segundo o presidente Arif, o Grêmio até tentou fazer um acordo, mas um acordo apenas de 5 milhões parcelados, que não chegam nem perto ao valor total da dívida. 29 milhões é o valor da dívida, mas para o Foz, por conta do atraso, juros, correção monetária, esse valor já chega na casa dos 35 milhões de reais. Arif, repito, está vindo a público reclamar e prometendo que vai na FIFA para tentar um transferban e se der até tirar o Grêmio da Libertadores 2024, ameaças sendo feitas nos bastidores. No mercado de transferências, o Grêmio quer a contratação de Soteudo, mas o presidente Santista cria dificuldades de última hora. Depois do negócio ser desenhado com o empréstimo do jogador para Porto Alegre, de uma temporada com o Grêmio enviando um atleta para a Vila Belmiro, o presidente do Peixe mudou o discurso. O presidente Marcelo Teixeira, que só pega a caneta, só senta no cargo de presidente do clube a partir do dia 2 de janeiro, que não vai liberar nenhum jogador de qualidade, nem o Soteudo, sem compensação financeira. Ele falou o seguinte, abre aspas para o grande texto dito pelo presidente Marcelo. Existem muitas propostas pelo jogador, pelo Soteudo, muitas a nível nacional. Vamos avaliar com tranquilidade e calma para entender a vontade do atleta. Se ele estiver dentro da política salarial, podemos dar continuidade. Se avaliarmos que existe uma proposta de clubes, temos que avaliar dois aspectos. Temos o primeiro, uma compensação financeira. Isso é nítido e claro, não é apenas uma troca. Deve haver compensação financeira da altura da qualidade do jogador. Fecha aspas para o presidente Marcelo Teixeira. Ele fala sobre a vontade do atleta. E aqui eu já digo para você, Soteudo já fala como jogador do Grêmio. Soteudo está gozando de férias e foi questionado por crianças sobre Bocorriver. Aquela provocação de criança, e aí, Bocorriver, Bocorriver. E o vídeo já viralizou. Porque a resposta do Soteudo foi Grêmio. Soteudo está muito identificado já com o Grêmio. Falando como jogador gremista, isso cria aquela expectativa de chegada do atleta. Mas o presidente do Santos tenta dar uma tumultuada e quem sabe arrancar um dinheiro do Grêmio nesta reta final de negociação, já que nada ainda foi assinado. O Grêmio que vai envolver um atleta nesta negociação, Pedro Lucas, é o principal nome para isso. O Santos já avaliou Pedro Lucas, já aceitou o nome do Pedro Lucas, de 21 anos. E agora o Grêmio está vendo como será feito o negócio. Ontem falávamos aqui da possibilidade do empréstimo ou de uma negociação em definitivo. E isso tem avançado nas últimas horas. O Grêmio está discutindo a possibilidade de rescindir o contrato do Pedro Lucas para que ele vá em definitivo, mas mantendo parte dos seus direitos econômicos em Porto Alegre para faturar numa possível venda lá na frente. Ainda sobre mercado, a gente precisa falar sobre Daverson. Porque Daverson está na pauta do Grêmio, o Grêmio está avaliando a possibilidade de contratá-lo, discute inclusive com os empresários como seria este movimento, mas o Cuiabá faz jogo duro. E o Cuiabá não só não quer liberar o Daverson, como está trabalhando para renovar o seu contrato. Eles estão armando uma proposta de mais duas temporadas para a Daverson. O salário dele está na casa dos quase 600 mil reais. É o jogador mais bem pago do Cuiabá e eles querem valorizar o Daverson. Ou seja, pode ser uma pedra no sapato do Grêmio que procura um centroavante e depois de não ter conseguido o Funes Mori, mesmo que ainda valie de longe, pode ter este problema agora no movimento para ter o Daverson, que já disse que quer trabalhar com o Renato, que é o sonho da sua carreira. Para fechar o diário do Grêmio KTO, quero falar sobre Felipe Carbajo, que sofreu na temporada de 2023 com problemas no pubis. Esse, inclusive, na avaliação interna do Grêmio, foi o principal problema do Carbajo e o motivo pelo qual ele não conseguiu desenvolver todo o seu futebol com a camisa gremista. O Carbajo vai passar por uma cirurgia. A definição foi feita, o jogador topou. É uma cirurgia pequena e de rápida recuperação, são três semanas mais ou menos, para corrigir esse problema no pubis. A grande questão ainda é que não se sabe ainda se essa cirurgia será feita no Uruguai, em Montevidéu, onde ele passa férias, ou se será feita em Porto Alegre. Se for em Montevidéu, o Grêmio vai mandar uma equipe médica lá para acompanhar de pertinho, mas o fato é que o Carbajo vai operar. O que significa que ele vai perder um pouquinho ali do início da pré-temporada, mas nada que seja grave ou que não dê para recuperar logo depois. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vem fazer parte da dupla. Mais cedo fizemos um react do Deverson. E esse é um jogador bem interessante, porque muito se fala sobre o teatro, né? Aquilo que o Deverson faz além da bola. Mas a gente tem que também olhar o futebol. E esse é o meu convite para você. A gente se vê. Tchau, tchau. E aí E aí E aí